O Colégio da Polícia Militar Nestório Ribeiro atende cerca de 1.300 alunos em dois turnos, sendo eles matutino e vesperstino. Nessa segunda-feira teve início as aulas do colégio e logo na manhã a Major Selma realizou uma palestra para os alunos para mostrar as normas e regras da escola e também falou sobre a expectativa para o ano letivo que se inicia. A nossa expectativa é que todo mundo comece animado, nós preparamos para receber os alunos tanto pedagogicamente quanto estruturalmente, então eu espero que realmente seja um 2019 próspero como foi todos os outros, para que nós possamos dar continuidade ao trabalho. Vamos falar sobre as melhorias do colégio, inclusive sobre a contribuição mensal dos pais. Bom, essas melhorias são feitas através das contribuições do pai, que é muito importante. Se não fosse ela, a gente não teria como fazer todas essas mudanças estruturais, porque nós recebemos as mesmas verbas que as demais escolas estaduais. Infelizmente elas não estão no mesmo padrão que a nossa escola, então é por isso da importância. Então a contribuição não é obrigatória, mas ela é extremamente necessária. Inclusive até nesse momento vocês estão passando por uma reforma, uma ampliação da quadra. Isso, todos os anos a gente estabelece algumas prioridades, a quadra foi reformada, inclusive nós fizemos tudo para que ela ficasse mais climatizada, porque é em torno de 600 alunos por turno que vem para a quadra. Então só os climatizadores não adiantaram, a gente teve que trabalhar também com exaustores, com troca de telhados e estamos agora organizando o muro de arrimo para poder começar o nosso complexo desportivo. Porque nós temos várias modalidades e infelizmente o espaço aqui não permite que nós façamos. Nós temos natação, mas utilizamos piscina de outro local. Apenas as duas quadras que nós temos aqui não dá para poder fazer todas as atividades da escola, porque nós temos a do turno e a do contra-turno. Então o interessante é nós concentrarmos todas as atividades aqui na escola, mesmo porque aqui tem espaço para construção. Mas já vamos voltar aí ao início das aulas. Eu vi que você citou a diferença do colégio militar, que esse aluno faça a diferença, não só aqui dentro, mas também fora da escola. Nossa escola, o nosso lema é formação cidadão, cidadania e civismo. Então não interessa para a gente formar ele só na área pedagógica, mas assim também para o mercado de trabalho, para ser um bom cidadão, para ser um bom filho, para ser um bom pai futuramente, para ser um bom servidor, um bom funcionário. Então assim, esse trabalho nosso que nós fazemos, inclusive com as nossas disciplinas, de forma também interdisciplinar, é justamente para isso. Para que o aluno não ache que ele tem que estudar para ser aprovado, mas ele tem que estudar para aprender. E que tudo isso que ele aprende aqui vai ser usado fora da escola. Certo, Bajor, qual que é a sua orientação para os pais dos alunos, já que a escola e a família têm que andar lado a lado? Bom, a participação da família é fundamental na vida escolar do aluno. Não só na nossa escola, mas como em todas as escolas. Infelizmente a gente tem visto que o pai tenta transferir para a escola essa responsabilidade na educação dos filhos. E sem essa participação do pai, não tem como ter essa motivação, essa dedicação do aluno, porque já está constatado que aqueles pais que participam mais da vida do filho, o filho tem a tendência de ser muito mais bem sucedido do que os demais.